O Senar Minas oferece cursos aos produtores rurais do estado. Acompanhe. Para os moradores do sul de Minas, na cidade de Cabo Verde, tem curso sobre adubação e comercialização do café. A aula vai ser dia 9 de novembro. Mais informações pelo telefone 35 997291990. Em Delfinópolis tem curso de defumador de carnes e pescados. As aulas vão ser de 7 a 10 de novembro. Informações 35 999448661. E em Botelhos, o curso é para operador de máquinas agrícolas. As aulas vão ser de 10 a 12 de novembro. Informações pelo telefone 35 3741 1020. Para os moradores do norte de Minas, na cidade de Japão Verde, tem curso de criador de peixes. As aulas serão de 7 a 11 de novembro. Mais informações 38 998991863. Já em Francisco Sá, tem curso de inseminador. Aulas de 7 a 11 de novembro. Informações 38 3233 1236. E em Nova Porteirinha, o curso é para trabalhador agropecuário em geral. Aulas nos dias 10 e 11 de novembro. Informações pelo telefone 38 3821 1033.